Olá, estou de volta! Hoje com o vídeo Nara Leão, quando a missão termina. Nara Leão foi uma importante cantora, artista plástica, atriz brasileira, que ficou conhecida como a musa da bossa nova. Cantora, compositora, violonista, com uma obra eclética, contribuiu para a formação da bossa nova ao tropicalismo, de canções anteriores à era do rádio, ao samba do morro. Contribuiu também para a formação da MPB como gênero musical. É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal. Eu sou Marconi Miranda, hoje agradecendo a grande visualização que o canal está tendo na Itália. Obrigado você que está aí acompanhando o canal no exterior. Nara Leão nasceu em Vitória, Espírito Santo, no dia 19 de janeiro de 1942. Nara é a segunda filha do casamento entre o advogado Jairo Leão e a professora Altina Lofego Leão. A irmã mais velha de Nara é Danusa Lofego Leão. Quando Nara tinha apenas um ano, a família se mudou para o Rio de Janeiro. Nara ingressou no meio musical depois de receber o primeiro violão de presente do pai, quando tinha 12 anos. Entusiasmado com o interesse da filha, o advogado contratou aulas particulares para a menina com o músico Patrício Teixeira. Dois anos mais tarde, Nara se matriculou na academia de violão menescal e Carlos Lira. Mal sabia ela que alguns anos mais tarde se tornaria professora da mesma instituição que frequentou anos antes. Entendiados com as músicas que estavam sendo feitas no país, Nara e seus amigos começaram a se reunir em sua casa para buscar ritmos diferentes e fazer uma nova música. Estava então definido o ponto de encontro de artistas como Ronaldo Bosco e João Gilberto, que juntamente com outros grandes nomes da música brasileira, criou a Bossa Nova. Nara Leão tornou-se a musa daqueles rapazes que queriam fazer músicas com poesias. Em 1957, começaram a surgir as primeiras reuniões do grupo, que viria a fundar a Bossa Nova. Os encontros dos jovens músicos aconteciam no famoso edifício Champ Aces, na Avenida Atlântica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nara, nessa época, chegou a contrair hepatite, o que a prejudicou um pouco. Depois de se curar, a adolescente decidiu não mais voltar para a escola e começou a trabalhar como secretária de redação e repórter do jornal Última Hora. No dia 13 de novembro de 1959, estreia o show Segundo Comando da Operação Bossa Nova e canta Se é tarde, me perdoa e fim de noite. Além de cantar, Nara também atuava e fazia xilogravura. Nara Leão namorou Ronaldo Bosco entre 59 e 61, mas eles terminaram. Ronaldo acabou se apaixonando pela cantora Maísa. O fim do relacionamento abalou bastante Nara Leão. Em 1962, começou a se relacionar com o cineasta e compositor moçambicano Rui Guerra, mas terminaram algum tempo depois. A sua estreia como cantora profissional aconteceu em março de 1963, em Copacabana, zona sul carioca. A jovem teve o privilégio de estar ao lado de Carlos Lira Vinícius de Moraes, no espetáculo Pobre Menina Rica. Em 1963, começou a gravar no estúdio Rio Sim, no Rio de Janeiro, o seu primeiro disco. No ano a seguir, a moça estoura e passa a ser reconhecida publicamente. Em fevereiro de 1964, Lara lança seu primeiro LP. O trabalho faz tanto sucesso que ela é contratada pelo Philips para gravar o seu novo disco, chamado Opinião. O sucesso da Garota Zona Sul chegou com o lançamento do seu disco em 1964, onde a cantora surpreendeu com o resgate de músicas de sambistas como Cartola e Nelson Cavaquinho, e de músicas enganjadas, fugindo da temática da Bossa Nova, que só tratava de temas como o sorriso, o amor e o mar. A cantora também foi estrela do show Opinião, ao lado de João Duvale e Zé Ket, um dos mais aclamados da MPB. Só teve que sair por problemas de saúde, escolhendo a cantora Maria Bethânia para ficar em seu lugar. Logo depois, estreou o espetáculo Liberdade a Liberdade, que foi censurado após pouco tempo em cartaz. No final dos anos 60, a cantora se aproximou do grupo Tropicalista e chegou a participar da gravação do disco coletivo Tropicalia. Nara Leão foi uma das primeiras cantoras consagradas a apoiar a Tropicalia. Outro movimento musical que revelou grandes nomes, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, foi também ao cantar a banda de Chico Buarque, que Nara ganhou o segundo Festival de Música Popular Brasileira. Em paralelo, segue fazendo turnê pelas principais cidades do Brasil. Ainda nos anos 60, atuou como apresentadora na TV do programa Para Ver a Banda Passar, na TV Record, com a companhia do ilustre Chico Buarque. Com um posicionamento político de esquerda, Nara lutou ativamente contra a ditadura militar. A menina, que só tinha medo do palco, muito tímida, tornou-se uma mulher com opiniões firmes e contestadoras, chegando a fazer ofensas aos militares em pleno regime militar. Os militares podem entender de canhão ou de metralhadora, mas não pescam nada de política, disse a cantora em uma entrevista em 1966. Apesar de o então presidente Arthur da Costa e Silva querer enquadrá-la na lei de segurança nacional, uma legião de intelectuais saiu em sua defesa, entre eles o poeta Carlos Drummond de Andrade. Nara Leão e Cacá Guedes se casaram no dia 26 de julho de 1967. Dois anos mais tarde, o casal deixou o país com desculpa de que acompanhariam o lançamento de um filme de Cacá no exterior. Mas, na verdade, é que as coisas estavam começando a se complicar para ela. Juntos, eles tiveram dois filhos, Isabel e Francisco Diego. Em prêmio concedido durante a década de 70, Nara Leão foi considerada a melhor cantora pela Associação dos Críticos da Arte de São Paulo. O último disco lançado foi em 1989. Ao longo da carreira, a intérprete lançou mais de 20 discos e se tornou um dos principais nomes da música brasileira. Após um tempo no exílio na Itália e na França, onde permaneceu casada com o cineasta Cacá de Egges, teve sua primeira filha, Isabel Nara, e retornou ao Brasil, onde teve seu segundo filho, Francisco. Nesta fase, dedicou-se quase que exclusivamente à maternidade e foi estudar psicologia. Nara Leão retomou aos poucos a sua carreira, cantando com amigos e fazendo shows por todo mundo, principalmente no Japão, onde tinha um público cativo. Infelizmente, aos 47 anos de idade, na manhã do dia 7 de junho de 1989, Nara morreu devido a um tumor inoperável no cérebro. Sua missão aqui na Terra havia terminado. Ela nos deixou cedo demais, mas deixou um legado incrível. Nara não tinha preconceito, ajudou na formação da Bossa Nova, MPB, Tropicália, cantou junto com os nordestinos, unindo a classe musical. A cantora contribuiu para reavivar o interesse pela Bossa Nova, no momento de ostracismo do gênero no Brasil, com o lançamento da antologia, 10 anos depois, gravado após um período de exílio na França e distanciamento das atividades musicais. A adversidade de seu repertório continua viva em todos os seus trabalhos. A vessa ao embate reducionista entre música engajada e alienada da década anterior, lançou em 1978 um disco inteiro com composições de Roberto e Erasmo Carlo, com romance popular. Foi uma das primeiras artistas do Sudeste a lançar um álbum exclusivamente com compositores nordestinos, como Fagner, Fausto Nilo, Geraldo Azevedo, Moraes de Moreira. Em Nasci para bailar, de 1982, explorou gêneros dançantes de diferentes estilos musicais. Transpondo a imagem de mera musa da Bossa Nova como ficou conhecida, Nara Leão desafiou convenções e transitou por inúmeros gêneros musicais. Por meio de uma escuta aberta e bem informada, a cantora fez diálogo entre a tradição e a modernidade. Nara Leão contribuiu muito para o cenário da música no Brasil. Seu legado foi incrível. Ajudou muito na formação da Bossa Nova, MPB, ajudou muitos cantores que não eram conhecidos com o surgimento da tropicália, contribuindo para o crescimento deste gênero. Nara Leão foi uma grande artista que jamais será esquecida. Esta foi a história de Nara Leão, a musa da Bossa Nova. Infelizmente, sua missão terminou muito cedo, mas seu legado foi incrível. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por compartilhar com aquele amigo que você gosta. Até o próximo vídeo, eu voltarei. Obrigado por assistir.